Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, vocês que estão em casa, futuras e futuros aprovados deste Brasil. Meu nome é Thaís Silveira Pertilli e eu sou professora de Direitos Humanos aqui no Rico Domingues. Hoje eu trouxe algumas dicas para vocês que nós vamos ver sobre concursos que cobram a disciplina de Direitos Humanos. Eu trouxe aqui para vocês as questões, os tópicos que vêm sendo mais cobrados nos editais de Direitos Humanos, as que têm sido mais cobrados no edital e consequentemente pedidos nas questões. O conceito de Direitos Humanos, a evolução histórica dos Direitos Humanos e as noções gerais sobre Direitos Humanos. Agora a minha dica para vocês é acerca do conceito de Direitos Humanos. Entendendo a ideia do conceito de Direitos Humanos, nós podemos resolver muitas questões, porque ele é bastante abrangente. Então vamos lá. Conceito de Direitos Humanos. Preocupação jurídica com a dignidade humana. Encerrou a dica. Não pessoal, a questão aqui a gente já fica até sabendo um pouquinho sobre Direitos Humanos, mas isso aqui é muito raso para a gente resolver questões, porque a gente deve se perguntar preocupação jurídica para quem? Para onde? E o que é dignidade humana? Então aqui a gente deve aprofundar um pouquinho para entender essa questão, esse conceito. Então o conceito, ele se refere àquilo que é humano, à humanidade ou à natureza humana. Então, Direitos Humanos, onde houver humanidade, haverá Direitos Humanos. Aqui a gente já percebe uma característica, outro ponto cobrado nas provas, dos Direitos Humanos, que é a universalidade. Ou seja, Direitos Humanos vai haver em qualquer lugar onde haja humanidade. Aí a gente já vê o aonde ele se prega. Também a questão de que é resultado de lutas e resistência. Ou seja, Direitos Humanos não surgiu do nada. E vocês enfatizem o plural de lutas, ou seja, foram várias lutas ao longo da história para que se perfectibilizassem os Direitos Humanos. E aqui é bastante importante que a gente compreenda isso, porque não se encerra num momento, ele continua existindo, os Direitos Humanos ainda estão evoluindo. Aqui é outra característica, historicidade dos Direitos Humanos. Também a gente deve haver que é na regulação nos níveis nacional e internacional. Quando eu falei para vocês que é uma preocupação jurídica, e eu disse, olha pessoal, não se encerra aqui o conceito, é porque eu quis dizer que a gente tem que pensar onde eles se aplicam. A regulação então se dá nos níveis nacional e internacional. O que quer dizer? Que nós temos Direitos Humanos tanto dentro dos Estados, como entre os Estados, fora dos Estados. Ou seja, eu saio do Estado ao qual eu tenho pertencimento, no qual eu sou cidadã, e fora dele eu continuo tendo os Direitos Humanos. E é importante destacar, porque isso cai muito em prova, pessoal, que os Direitos Humanos, e agora nós estamos falando do conceito propriamente dito, são chamados de Direitos Humanos no nível internacional. Já no nível nacional, eles são chamados de Direitos Fundamentais. Guardaram Direitos Fundamentais no nível interno e Direitos Humanos no nível internacional. Mas ambos estão falando de Direitos Humanos. Então, é o interesse na concretização da dignidade dos seres humanos. Dignidade, pessoal, muitos filósofos já falaram sobre isso, para tentar conceituar a dignidade. Mas para as provas e da maneira que mais tem sido cobrado, a gente vai guardar a dignidade como o mínimo existencial para que todas as pessoas possam viver uma vida boa. Mínimo existencial. Falou em dignidade, o mínimo existencial que tem que ser dado a todas as pessoas para que elas tenham uma vida digna. Então, aqui agora nós já temos um conceito, aquele conceito que a gente partiu do começo, agora mais expandido. Então, Direitos Humanos como regulação normativa que se dá nos níveis nacional e internacional no sentido da busca pela concretização das exigências atreladas à dignidade. E para a gente afirmar esse conceito na nossa cabeça, solidificar e não esquecer mais, a gente resolve uma questãozinha. Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, da sua afirmação histórica e da sua relação com a responsabilidade do Estado, julgue o próximo item. Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico. Lembram do que eu falei? Direitos humanos são resultado de lutas e resistências ao longo da história. A historicidade é uma característica importante dos direitos humanos, faz parte desse conceito. Então, a gente já vê que essa questão está errada, essa afirmativa está errada porque diz que tudo surgiu no mesmo momento. Então, não faz sentido afirmar isso, está errada essa questão. Mais uma. Conceitualmente, os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Por sua vez, os direitos fundamentais são afetos à proteção interna dos direitos dos cidadãos, os quais encontram-se positivados nos textos constitucionais contemporâneos. Essa questão está certa, pessoal, e ela foi cobrada em 2016. O que quer dizer que, e vocês vão ver resolvendo questões, que há muitas questões perguntando sobre o âmbito interno e externo dos direitos humanos. A ideia de chamar de direitos humanos no âmbito internacional e a ideia de chamar de direitos fundamentais no âmbito nacional. É muito importante essa distinção. E mais uma última questãozinha, agora de 2019, bastante recente. Acerca dos aspectos da teoria geral dos direitos humanos, da sua afirmação histórica e da sua relação com a responsabilidade do Estado, julgue o próximo item. As pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar de proteção prevista nas normas que dispõem os direitos humanos. Aqui, para nós lembrarmos que todas as pessoas, lembram que eu falei da característica da universalidade? Todas as pessoas têm direitos humanos. É algo da essência do ser humano. Onde houver humanidade, haverá direitos humanos. Então, quer dizer que a pessoa, mesmo que tenha cometido um crime, ainda assim ela será digna dos direitos humanos. Aquela famosa frase, um mito que ficou bastante popularizado, de direitos humanos para humanos direitos, é incorreta, porque essa frase restringe. E a palavra para responder questões de direitos humanos é inclusão. Então, se aplica a todas. As pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção. Está certa, então, a nossa assertiva. E é isso aí, pessoal. Resolvam questões, continuem estudando e estamos aí. Até a próxima.